Música Olha o limite de confiança dela A gente vai penizar Só um confinamento preparado e isso se assusta E não se importa Vamo Vai dar uma olhada assim, mas depois fica bom. Gostando com vocês todo o passo a passo, com a oportunidade. É um bom trabalho de socialização, é de obter esse um cão de cemunhos. Por isso que companhias aéreas proibiram falsos cães de cemunhos viajarem por esse motivo. Os cães não são treinados, não são socializados e a pessoa que tem um cão só tem que resolver o problema dela. E os treinadores não tem muita experiência, se posicionam em assinar documentos falsos. Por isso que esse mercado está bem fechado. O Brasil também não dá. O Brasil já não está quase.